Notícias divulgadas nas redes sociais nos últimos dias revelavam que a escola estadual Stalin Romano estaria remanejando alunos para outras escolas porque o prédio daquele educandário estaria correndo o risco de desabar. A notícia conforme ficou comprovado não passava de fake news e a diretora da escola esclareceu que tal fato não tem o menor procedimento e que as matrículas dos alunos estão sendo feitas normalmente. A notícia não tem veracidade nenhuma, ela é falsa, é fake news, a gente não está tendo risco nenhum de desabamento. Como que a pessoa soltou o áudio na internet? Ele fala que ele esteve na escola, que ele não foi matriculado, nós não aceitamos a matrícula porque a gente estava enviando os alunos para o Estela ou para o Polivalente porque o Stalin estava com risco de desabamento. Então isso não ocorre, é mentira, isso não está acontecendo. O sistema de matrícula esse ano foi um sistema online, onde as pessoas entraram, fizeram suas matrículas e aí pode ter acontecido desse aluno ter vindo aqui e o nome dele ainda não está nessa lista, até mesmo porque ainda vai ter uma segunda chamada, pode até ser que o nome dele esteja nessa lista. Ou ele nem esteve aqui, o que é mais provável. O fato real é que a parte superior da escola está temporariamente paralisada esperando por novas reformas, né? Isso, a gente está aguardando a reforma. Tem um pouco de tempo que a gente está aguardando, mas tudo está bem encaminhado, a gente já refez a documentação necessária e a gente está aguardando. Não corre risco nenhum de desabamento, a gente está apenas aguardando a reforma. Então por isso a parte de cima, né? A parte superior não está funcionando, mas a gente está recebendo nossos alunos aqui normalmente. Qual a capacidade hoje de alunos na escola, Adriana? Ano passado nós tivemos aqui 679 alunos. Provavelmente a gente vai estar em torno aí desse número ou um pouco mais, né? 750, por aí. Então os pais podem tranquilamente, aos próprios alunos, procurar escola e fazer normalmente a sua matrícula para o ano letivo de 2020? Sim, pode vir normalmente, como estão vindo, né? Os pais estão vindo, estão confirmando. A gente teve um probleminha no sistema online, que alguns alunos que eram para vir para cá foram para outras escolas, mas isso foi corrigido, né? Pelo menos aqui com o Stalin Romano, a gente recebeu uma nova lista. Os alunos que foram parar longe da escola e que moram aqui perto já estão vindo, estão confirmando sua matrícula aqui. Está tudo caminhando, né? É um processo novo. Tudo que é novo é passível de acontecer alguma coisa errada, né? Mas o próprio sistema já está fazendo essas correções aí. E a gente acredita que até o dia de começar as aulas, já vai estar todo mundo no lugar para onde ele fez a opção quando fez a matrícula online.